Pronto, no estilo de quem ta comendo as batata louca da vida, vamo começar um video, eu sei caralho E ai mulecada do youtube, beleza? Aqui quem fala é o Ganybix não, o Rock Bom, eu vou jogar aqui Seven Dice, que parece mais um minecraft da vida Seven Dice, opa Vai começar a putaria Pega minha coca cola ai Não, 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 para que eu peguei Ah, tava boa Vamo la Dá pra ver isso daqui, opa, dá, dá, dá Eita, tem alguma coisa? Baixa aqui Tem nada, tem nada debaixo? É um dildo Que que é dildo? Pênis de boraxe Derarimeneassinitbook Tem um monte de livros antigos Eu sei vei Tão traduzindo pra eles vei Se não traduz eu vou traduzir Eita Eu não entendi o que ele falou Vamo la Só o corredor do capeta Caralho moleque, que que é isso? Caraca moleque Ai vei, qual porta que eu escolho mano? Eu vou, escolho qualquer um alavanca Locked Ah, é porque tem, precisa de botão pra abrir né? Ou alavanca Tá ligado o Minecraft? É Oh filha da Oh Fala com o coração, beleza? No Ai Não vai, fala assim Ai caralho Que stuck Ai caralho, abre Abre pro meu lado mesmo Caralho Filha da puta mano Cuidado gemelão, vai pro canto Jamelão vai pro canto, não vai pra rua não Vai pro canto seu animal Tiozão Caralho Coxa meu Sai Se liga a minha esquadra Tiozão Agora liga a televisão e me volta também NÃO VAI Eu não vou fazer propaganda muito com ele não, vei Depois a gente conversa com o cachê, meu Deus que calma isso Agora olha pro quadro Eita Van Gogh dá uma passada dos irmão aí É normal, você tá escrito num espaço, não tá? Ó, algo do tipo Teve aqui, tô brincando Sim Aí ó, falei que era Samara Eita, o que que é? É tipo, é a sombra que te guia pelo sangue Porque eu não sei o que você tem que guiar Ela não faz mal pra você Tô morrendo Não, calma, tenta descobrir o que tá escrito aí Sim Não Sam É Parece um mino, parece Parece um dildo Caralho, véi Ela tem que voltar, procurar outra sala Quero sair por aqui Pai, eu não sei Mano, falei pra você parar, véi Ah, a sala tá cantando, véi Eita, mano Por que que essa porra tá torta? Ó, olha que bugado, mano Parece um pau, se eu chegar perto ele entorta A moral, véi Se eu tivesse aqui A hora que eu coloquei a mão Que eu ia colocar a música de exorcista, mano Ah, ô, puta que pariu, véi Vai colocar Mano, eu juro por Deus Que eu vou virar um murro na sua cara Se você assustar muito forte, véi Sem zoa, eu bato mesmo Não, não, eu tô falando Quando for dar susto Eu vou falar Prepara o coração Ah, se você falou Prepara o coração Vai dar susto, né? Não Quando eu falar Ele não vai dar susto Você tem que entrar aí Não, não é nem por aí, véi Já vou te dar a dica Vai, não vai Vai dar um armário Ó, Jesus Saribe É, é mubes Repara que cara É mubes Tá dando ele pra essas boscas Clica aí Pra ver o detalhe E vai naquela chave A chave da letraria, né? Fecha isso daqui Quando você for gravar um jogo em inglês Tem que estar traduzido, tá ligado? Ó, aqui tamo A gente pode ver Que o tio tava bebendo um vinho aqui Ó, mano, por que isso que? Cachaça! Foda-se, meu irmão É latim! Mano, que que esses caras tão tomando? Latia 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 O que que eu faço agora? Vai pro canto seu animal Ah lá tinha um corredor que tinha um monte de porta né É, então umas portas presas, umas portas trancadas Se fosse você eu fechava as portas velho, que dessa não se confunde Tá, tô perdido na linha E eu dei você não assusta com as portas abertas Eu já consegui me assustar com a porta aberta Ah, eu tinha opção de reta ou ia mandar Não, aí você tem que vir nas portas No caso é essa daí, você viu Agora você vai citar um espaço de uma das molecadas Correndo na casa da mãe Joana, mas não vai ter ninguém, beleza? Você vai achar uma chave preta É, tá Deixa eu ler aqui que eu não consegui Não, tá aí como ler Clica no E e pega a chave E lê, viu, traduz Ah, chave preta Meio de obra na... Tá, não sei o que que é o material Eu não entendi o que ele falou Nossa, mano, você sabe o que que é Mano, agora vai embora Aí não vai ter mais nada pra você Vai abrir ali Tipo, mas ali vai ter tipo um quadro que parece o Slender Mas não é o Slender Ou é uma diferença, sei lá, velho Tá vendo? Ah, não Agora vai pro lado ali Ali vai ter uma chave Não, pro outro lado Calma, deixa eu ver que que foi essa Ah, já ouve um cachorro Duas Caralho, como é que você achou essa desgraça? Tem que procurar Agora clica aí e pega a chave Traduz Whisky White, né? Traduz É, a chave branca, caralho Não, não, não vira Traduz Alguma coisa? Não, a porta tá trancada pelo outro lado Prepara o coração pra virar Prepara o coração pra virar, velho Daqui Calma Não, coloca Puta da puta, velho Olha os olhos do capeta Agora olha no chão que vai ter uma Uma nota Ah, e agora virou Slender Essa desgraça? Não, uma nota escrita Caralho, mano Sorte que eu tirei essa Eu falei pra você que ia avisar quando tivesse Você aprende, mano It is not time yet Não, ainda não é Não é hora Não, ainda não é tempo E antes tava escrito que era uma nota escrita pelo Sam Ou seja, você tá boladão Você deu aquela fumadinha na maconha Agora termina o vídeo, vai Tá, tchau 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 Tchau